Vamos então dar continuidade ao nosso estudo do livro Devassando o Invisível. São estudos sobre fenômenos e fatos transcendentes observados pela mediunidade e sob orientação dos espíritos guias da médium, Ivone do Amaral Pereira. Capítulo 7 Amigo Beletrista, segunda parte Muito jovem ainda obtíamos do além muitos ditados de ordem particular para sofredores do corpo e do espírito num posto mediúnico de assistência aos necessitados e também os esboços das primeiras obras destinadas ao público recebendo ordem do espaço para conservá-los à espera de oportunidade para possível publicação. Certa noite após o receituário no posto mediúnico do Centro Espírita de Lavras serviço que por esse tempo era diário Apresentou-se a nossa visão um espírito cuja configuração perispirítica mais se assemelhava a um homem terreno do que mesmo a um habitante do invisível. Disse-nos ele, sem rodeios, haver vivido no Rio de Janeiro e em São Paulo e ter desencarnado do ano de 1911. Negou-se, no entanto, a declinar o nome embora lhe houvéssemos solicitar a fineza de nulo esclarecer porquanto ainda hoje não gostamos de tratar com espíritos anônimos. Não obstante, declarou ter sido um escritor, um beletrista o que então, apesar de desencarnado, alimentava ardentes desejos de continuar escrevendo pois que como espírito descobrida na vida de pessoas e nas recordações de outros espíritos como ele, desencarnados, assuntos preciosos para romances, novelas, estudos psicológicos de grande interesse para o público convidou-nos após a segui-lo em espírito para que nos descrevesse o primeiro caso ou tese que desejava ditar por nosso intermédio visto que simpatizava extremamente com a nossa pessoa e sabia como acionar a mente mediúnica para escrever um trabalho longo esperava, porém, poder narrá-lo de viva voz primeiramente, antes de iniciar o ditado psicográfico pois que se pudéssemos penetrar com a própria visão o que ele já estabelecera na mente como entrecho da sua história fácil se tornaria o ditado e a escrita quer para ele, quer para nós pois bastaria pequeno impulso vibratório de sua mente para que o entendêssemos bem e acelerássemos a tradução uma vez que já se encontrariam em nosso pensamento os elementos principais tornando assim dispensável criar em nosso cérebro a força de irradiações e sugestões qualquer cena ou panorama o discurso interessou-nos e não só o consideramos bonito até mesmo lógico não obstante, oramos confiando-nos fervorosamente à assistência dos mentores espirituais pedindo mesmo seu auxílio porquanto somente nos interessariam acontecimentos mediúnicos que se pautassem pela obediência às leis da verdade e fossem do agrado deles próprios, os guardiões aquecemos, pois, em atender o visitante seguindo-o em corpo astral desde que os guias não impedissem o intento porém, somente o faríamos na noite seguinte entretanto, nenhuma intuição nenhum conselho nos aclarava a indecisão os instrutores não desejavam interfir e compreendemos, então, ser o assunto pertinente ao nosso livre-arbítrio na noite seguinte dormimos sossegadamente o primeiro sono sem que nenhuma anormalidade sucedesse como só ia acontecer dado que o desprendimento apenas se verifica achando-se o médium desperto condição para que se processe o sono magnético poucos minutos depois da meia-noite porém, havendo despertado naturalmente distinguimos à beira do nosso leite o espírito que se apresentará na véspera o qual chamaremos de beletrista a falta de um nome que melhor o qualifique em seguida caímos em transe letárgico num arrebatamento do espírito para o plano invisível o processo para o desdobramento verificou-se exatamente como se dá sob a direção de Charles dos hindus ou de Bezerra de Menezes o que leva a crer tratar-se de mecanismo próprio da faculdade em si mesma quem depende de agentes superiores para seu exercício de outro modo acreditamos que a vigilância daqueles excelentes amigos se verificava em torno do caso sem contudo tornar-se suspeitada sequer pela intuição pois assim mesmo deveria ser uma vez que se tratava de prova de responsabilidade um testemunho cuja gravidade o próprio leitor avaliará dentro e em breve afastado o nosso espírito do corpo carnal foi-nos possível examinar melhor a configuração desse habitante do invisível que tão atenciosamente nos procurava para um trabalho no seio da doutrina por nós esposada compreendemos imediatamente tratar-se de entidade não evoluída moral e espiritualmente conquanto não fosse igualmente nociva ou uma individualidade de ordem muito inferior moralmente apresentava-se medíocre visto não ser evangelizada não estar espiritualizada intelectualmente seria adiantada dado que for um escritor um homem douto pois que for também médico na terra inteirando-nos nós dessa particularidade não porque ele o espírito nula revelasse mas graças ao anel de grau que lhe cintilava o dedo anelar da mão esquerda espiritualmente porém vulgaríssimo necessitado de tudo visto que estávamos já no ano de 1930 e ele confessava haver deixado o fardo carnal em 1911 sendo o entanto ter abandonado ainda os perímetros terrenos o que aliás se conduzia de sua aparência fluídica pesada uma vez completado o desprendimento ofereceu-nos ele gentilmente o braço cavaleiro fino que parecia ter sido quando encarnado e pusemos-nos a caminhar nós nos sentimos tranquila compreendendo em nós mesmas bastante vigilância para não nos deixar arrastar a nenhuma aventura espiritual que redundasse em domínio obsessor pois confiávamos nos guardiões os quais solicitávamos assistência para o caso na véspera embora no momento não lográssemos descobrir nenhum deles à testa dos acontecimentos caminhávamos por uma estrada ou rua sem calçamento mas de terreno muito batido polvilhada por uma substância fina de cor creme brilhante qual areia dourada notamos que subíamos ligeira inclinação durante todo o percurso quando o tempo levou o trajeto não poderíamos precisar jamais se poderá medir o tempo nessas circunstâncias ainda que se trate de poucos minutos pelo menos assim sucede frequentemente conosco ao desejar fazê-lo a mente se perde em vertínges e confusões de forma que não se poderá saber ao certo se uma caminhada foi longa ou breve instantânea ou demorada de um ou de outro lado da referida estrada julgamos perceber vegetação sem lograrmos averigar positivamente o fato visto exercir escuridão nas margens e somente a estrada parecia iluminada não sabemos se se tratava de uma realização de alentúmulo esse caminho melancólico algumas paisagens fluídicas tanto se assemelham às da terra que muitas vezes será difícil distinguir com exatidão a natureza da sua construção acresce a circunstância de que a própria terra se torna diferente através da visão espiritual tudo parecendo mais belo como que envolvido em fluidificações de brancas com reflexos reflexos levemente azuis outras no entanto conquanto se assemelham às da terra são inconfundíveis pelo padrão de beleza e encantamento que se impõe à vista durante o trajeto pusemos-nos a observar as particularidades que teriam caracterizado a personalidade do amigo espiritual que acabávamos de adquirir exatamente como sucede quando satisfazemos ociosa curiosidade em torno das pessoas a quem somos apresentados em sociedade observamos-lhes a indumentária a voz um trejeito particular dos lábios ao falar com mais energia a irritação nervosa teria sido um homem irritadiço o perfume da brilhantina em que empastava os cabelos o lenço fino de seda de seda pura de cor creme que trazia no bolso externo do paletó sobre o peito e que de quando em vez retirava nervoso para passar pela fronte e o rosto punhos e colarinhos muito engomados e brilhantes seu terno era de cor cinza perfeito terno terreno porém o tecido um tanto brilhante o paletó longo amplo com uma abertura de cerca de 20 centímetros na costura das costas exatamente na bainha para cima sapatos pretos muito polidos cabelos lisos e abundantes partidos ao lado esquerdo formando volumoso topete era de teis clara glabro e contaria aproximadamente contaria desculpa e contaria aproximadamente 40 anos de idade durante o giro conversou com desenvoltura revelando-se excitado narrou particularidades chocantes de sua vida das quais porém não nos pudemos recordar após o transe certamente graças a ação caridosa dos instrutores espirituais para com ele próprio recordamos-nos apenas de que sua preocupação máxima era a falta do divórcio no código civil brasileiro e que na sua opinião comumente arrastava criaturas dele necessitadas a situações deploráveis de que se originavam desequilíbrios embaraçosos em torno delas próprias e no seio da sociedade recordamos-nos ainda de nos ter asseverado de profundo esgotamento nervoso verdadeiro estado traumático acometer esse organismo terreno que desde acidente degenerava em neurastenia dominante e por isso lhe acarretar a morte que moralmente muito sofrera neste mundo e continuava sofrendo como espírito não obstante no momento já se achava conformado com o inevitável e que no além era acusado por outros espíritos de haver praticado o suicídio de que lhe resultava morte prematura mas que ele disso não se lembrava absolutamente nem sequer jamais pensar em recorrer a semelhante alvitre a fim de escapar das lutas morais que o assediaram esse tal realmente se deu como médico que era somente poderia atribuir ao fato de um ato irrefletido durante alguma crise da sua deprimente neurastenia efetivamente esse espírito que irradiava simpatia embora sem pertencer a uma ordem elevada num mundo invisível nenhum característico dos espíritos suicida apresentava o que confirma a versão de que os neurastênicos que se matam durante um acesso do terrível mal não passam pela aspereza das repercussões conscienciais comuns a maioria dos suicidas com quanto hajam de arrostar a responsabilidade dos atos que tenham dado origem ao grande desequilíbrio nervoso porque se deixaram vencer profunda afinidade espiritual resultou desse colóquio durante o qual nos sentimos invadir de sincera compaixão pelo irmão que tangentialmente nos procurava confiante para desabafo do coração torturado pelos infortúnios e foi com máximo prazer e um devotado interesse pela sua causa que nos dispusemos a ouvir ou antes a ver a narrativa do romance que ele desejava ditar aos encarnados por nosso intermédio chegáramos no entanto ao término do giro encetado disse o beletrista criar ambientação para minha história consolidá-la mantê-la para que um médium a compreenda como uma realidade será para mim dificílimo conforme já expliquei poderia fazê-lo porém imperfeitamente meu pensamento pouco adestrado mostraria intermitências vacilaria produzindo cenários escassos indecisos defeituosos conforme estou habituada a observar aqui entre companheiros de infortúnio que se propõe a narrar as próprias desgraças um para os outros prefiro reconhecer que se trata de talento psíquico de ordem moral e intelectual elevada que não possuo e nem sei se o possuirei algum dia narrar a história recordação porém somente os fatos que realmente se desenrolaram evocando-a detalhadamente no próprio ambiente ou cenário em que se passaram sim ser minha possível ela vive em mim a história dentro do meu ser é a própria força do meu sentir o meu drama íntimo o sentimento de que se impregnou todo o meu ser moral e minhas vibrações totais estão eles tão saturadas que eu mesmo não compreendo como vossa excelência tratava-nos filamente apresada entidade como está percebendo cenas das recordações queridas e dolorosas que esvoaçam em torno de mim pois não ignoro que os médiuns espíritas possuem um segundo poder de percepção e de visão que escapa aos demais encarnados assim é meu caro irmão respondemos interessando-nos mais pelo companheiro espiritual é espírita porventura pois as entidades desencarnadas podem participar de quaisquer crenças ou opiniões religiosas ou filosóficas o singular acompanhante teve um acesso a algo incerto um gesto algo incerto não destituído de certa graça e respondeu delicado e sincero minha excelente senhora eu sou apenas um homem que sofre e a quem a morte ainda não consolou nem liberou de profundas apreensões e muitos desgostos creio na existência de um ser todo poderoso ao qual respeito é o que muito lealmente posso afirmar creio mas não compreendo nem tão pouco as leis por ele criadas não pratiquei jamais qualquer religião pela simples razão de que não possuía nenhuma como não possuo até agora se ainda fosse um homem carnal minha religião seria a ciência pois eu amava profundamente a medicina e além dessa a minha crença no autor do universo mas sei que já não sou um homem no sentido literal do termo e por isso não mais poderei exercer a medicina ou dedicar-me à ciência perdi ambas quando me depositaram num túmulo convencidos de que eu deixara de existir o capítulo de hoje termina assim em meios sem a conclusão os capítulos são muito longos por isso me vi forçada a dividi-los em leituras menores continuaremos a seguir num próximo vídeo abraços e até breve tchau 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 tchau